Ô, Diogão, cruzou o sinal vermelho e provocou um acidente, rapaz. Mas me conta essa história. Olha só, o acidente aconteceu no sábado à tarde, Diogão, chovia bastante, uma colisão nas esquinas das ruas Prefeito Hugo Cabral com Fernando de Noronha, que pancara, Diogão, no centro, envolvendo um Corsa e um Citroën, que era conduzido pela dona Sandra Brito, 52 anos, ela que descia o Cabral, o semáforo estava verdinho pra ela, quando o Corsa teria cruzado e atingiu violentamente, né? Os danos materiais de grande monta nos veículos, a passageira do Corsa, dona Maria Eleonora, 44 anos, sentia fortes dores no tórax, devido ao chicote do cinto, o marido nada sofreu, dona Sandra Brito, carro desgovernado, Diogão, subiu a calçada, descendo ali, aí o Cabral passou entre um poste, olha aqui, um poste aqui, Diogão, e aqui um portão, né? Ela conseguiu, rapaz, passar no meio, e depois atingiu aquele carro ainda estacionado. Olha, levou muita sorte, mas os danos materiais de grande monta, mas, né, as vítimas, apenas a dona Maria Eleonora, que teve aquele chicote do, né, Diogão, do cinto, bateu, né, então sentia fortes dores no tórax, atendida lá pelo ICIAT prontamente, levada pro hospital pra fazer um exame maior, né? Imagina, se o cinto chegou a machucar o peito, você imagina o que não faria o rosto no painel se não fosse o cinto. E o motorista, né, Diogão, disse que deu um branco, passou no vermelho, veio a dona Sandra, não teve como evitar, e a pancada foi feia, e chovia bastante na hora.